Salve, salve meus amigos, comunidade Bloodborne, jogadores de Bloodborne É o Regim, uma honra e um prazer estar com vocês Trazendo aí a pedido de alguns parceiros nossos O Regim publicou alguns vídeos de Bloodborne aí Não tem dicas, não tem detonado Só resolvi tirar Bloodborne da poeira E jogar um pouquinho, postar alguns vídeos aí do Bloodborne no canal do Regim E já começaram a me chegar pedidos de algumas dicas, informações E dentro das possibilidades nós vamos postando então É um jogo antigo, o Regim jogou tem pra mais de 5 anos Eu tô dando continuidade aí no NG mais 4 do jogo Mas eu já postei aí os 3 finais do jogo Bem como você fazer os 3 finais em uma única jogatina Não ficou assim um conteúdo sensacional O Regim ainda não é bom nisso O Regim não é Tuber, tá galera? Reforço aqui, o Regim não é Tuber Eu apenas compartilho os jogos que eu jogo Eu compartilho as informações Então aqui nós enfrentamos Enfrentamos, estamos na Catedral Superior Enfrentamos aí o Emissário Celestial Que é esse monte de cabecinha de cogumelo do sol aqui E aqui nós vamos dar continuidade Na conclusão dessa fase secreta aqui galera Sinceramente Eu Eu não lembro O que nós vamos encontrar aqui pela frente Sinceramente eu não Não lembro Eu disse que ele tem que estar Mais 4 aí E vamos ver o que acontece né Ah, ele tem um Tem um bichinho aqui, tá um frenesito aqui ó Vou deixar ele pegar ele hein E dar frenesito lá ó Encher minha vida aqui Agora ó Beleza Eu tô jogando offline Mas depois da última atualização que teve Você tem como invocar Personagens que você fez quests no jogo Ou personagens aleatórios do jogo, beleza? Então eu tenho um personagem aqui ó Vamos invocar esse Vamos ver quem é que vem aqui ó São ajudas que você tem aí no No decorrer do jogo Aí ó Antigo cansador Diamond É o inimigo que nós matamos lá Um dos chefes lá, tá vendo? Tá vendo? Então aqui a gente vem aqui E a gente vai entrar aqui Combater esse Chef aí né cara A gente vai ter uns Stroja P scribes E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.